O acidente aconteceu no quilômetro 19, na rodovia Máximo Zamboto, que liga cidades de Franco da Rocha, Campo Limpo, Paulista. O carro atingido pela carreta com placa de Minas Gerais ficou praticamente irreconhecível. Debaixo de chuva, o corpo de bombeiros encontrou dificuldades para tirar o que sobrou da lataria. De acordo com as informações do motorista da carreta que seguia sentido a cidade de Caxamar, na curva ele perdeu o controle do veículo e bateu naquele barranco ali, praticamente virado na pista. O condutor do carro que seguia sentido a cidade de Campo Limpo, Paulista, não conseguiu parar colidindo com a carreta. Durante o resgate, o trânsito teve que ser desviado nos dois sentidos. Abalado, o motorista da carreta não quis gravar entrevista. Já o motorista do carro foi levado pela ambulância em estado grave.